Fala gente, tudo bem? Corretor de imóveis Marguerreiro e hoje é dia de decorado, tá gente? Vou só fechar a porta aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, que legal gente, esse daqui é uma planta da MRV de meio, tá? De 43. Queria filmar essa planta do decorado para vocês, tem uma noção, tá? De como você pode arrumar, enfim, né? A disposição dos itens, do sofá, da mesa. Enfim, essa aqui é uma planta, né? De 43 com dois dormitórios. Vou mostrar para vocês, gente, nos mínimos detalhes, ver se vocês têm a possibilidade, né? Se você já comprou um MRV ou quer comprar um MRV, para vocês já terem ideias, tá bom gente? Então vamos começar esse tour. Aqui a gente já vai começar, está no quarto das crianças, né? Guarda-roupa, tá gente? Muito bacana, tá? Gente, e duas camas aqui, deixa eu levantar aqui para vocês terem uma noção, tá? Muito bacana. Eu já falei desse projeto aí, de Pirituba, em alguns vídeos. Não sei se esse eu postei antes, se eu postei depois, é porque é muito vídeo, gente. E falando nisso, já deixa o seu like, tá? Se inscreve, se você está vendo no Insta, me segue aí também. E se você está vendo no YouTube, Corretor Guerreiro, tá? Tanto o Insta, tanto o YouTube, se inscreve no canal, compartilha para alguém ter uma ideia de decorado, tá bom gente? Muito bacana esse projeto aqui, essa planta, tá? Eu gosto muito dela. Também gosto da de meio, tá? Eu vou falar ser sincero para você, tá? Gosto da de meio também. Essa aqui é uma planta de ponta, tá? Aquela mais quadradinha. Nossa gente, esse daqui está bonito. Gostei. Muito bacana. Talvez uma madeirada, né? Também. Eles fizeram uma... Um com gesso aqui, um trabalho com gesso. Ficou muito bacana também. Uma sanca, né? Enfim, gente. Para vocês terem uma ideia. Olha a luz, fica bonito. Bem bacana mesmo. Gente, como eu já mostrei alguns projetos para vocês, aqui só tem um guarda-roupa, tá? Isso daqui não dá para colocar a roupa do casal. Né? O que dá para fazer? Eles fizeram um espelho aqui. Ficou muito bonito. Uma apresentação maravilhosa. Show de bola. Porém, gente. O que legal seria aqui, fazer talvez um guarda-roupa aqui em cima. E fazer uma faixa aqui também, poderia ser, tá? Mas tem espaço. Esse daqui até é um quarto grandão, tá gente? Olha, para vocês terem uma noção. Muito bonito. Para vocês terem uma ideia aí também, de como que vocês fariam no seu, tá? Acho que isso é importante. Já pediram para mim também. Pessoas estão sempre pedindo. Então, vem até Pirituba, ó. Vem até Pirituba aqui para mostrar para vocês. Já deixa o like. Já se inscreve no canal, né gente? Bom, banheiro, tá gente? Ó, que banheiro bacana, tá? Estilo desse da decoração. Bem branco, bem clean, né? Misturou um preto com um branco. Isso achei legal. Deu um destaque, né? Muito bom também. E os vidros aqui. Os espelhos, tá gente? Para vocês terem uma noção. Olha que legal. Olha o tamanho desse decorado. Bem grandão, né? E olha esse daqui, o sofá, né? Já com a televisão aqui. Fizeram um estilo industrial aí, mas com dourado. Ficou bem bacana, ficou diferente. Sinceramente, ficou bem legal. Vou colocar aqui. Vou até sentar. Olha que beleza. Chegou do trabalho, achei uma televisãozinha. Bem tranquilo e calmo. Tá gente? Olha que bacana. Vou colocar as coisas aqui. Muito bom. Vou tentar filmar tudo nos detalhes para vocês. Não terem uma ideia, tá? Um puxador cromado, né? Colocar uma madeira mais clara. Para dar um ar de leveza aí. No ambiente. Tá gente? Vou tentar filmar aqui para vocês de longe. Ok? Aqui colocaram. O que fizeram? Talvez com papel de parede. É um papel de parede. Mas bem bonito esse papel de parede. Sofá aí combinando. Talvez ali com a parede. Também combina. Um pouquinho com o retrato aqui, ó. Tem que pensar nos detalhes, tá gente? Tá vendo, né? Ó. Olha os pratos. Tá vendo? Nos detalhes. Beleza? Tá nos detalhes, né? Olha que legal. Esse daqui é uma mesa também. Uma mesa que poderia, né? É claro. Ficou chique demais essa mesa. Mas talvez o que aproveitaria, fazer um banco de ponta a ponta aqui, e colocar a mesa bem no meio, e algumas cadeiras para cá. Talvez uma mesa até seis pessoas. Desse estilo de mesa, tá? Só uma ideia para vocês. Banco. Já colocado aqui. E colocar uma mesa, né? E colocar mais dois lugares aqui. Talvez umas seis pessoas. Ficaria bom também, gente. Vamos lá. Parte da cozinha. Olha que legal. Achei fantástico esse relógio aqui, né? Olha que bonito. Bem legal. Aqui a gente tem... A coba, né? E a lava roupa, né? E o espaço da cozinha, tá gente? Muita gente aí que você vai ver também fazendo, tá gente? Vem que no modelo decorado eles não fazem aqui, mas tem muita gente já fazendo essa pedra inteiriça. Até aqui assim, ó. E com fogão já não. Já na pedra, tá gente? E muita gente fazendo isso aí. É claro, é mais caro, né? Você derrubar, às vezes, que já vem. E fazer outro, né? Mas é claro, cada um com seus gostos, com seus estilos, né? Para fazer, tá? Mas aqui é para vocês terem ideia. Olha esse guarda-roupinha aqui. Na verdade, talvez seja para colocar os produtos aí para sabão em pó, essas coisas, né? Pequenininho. Mas acredito que deve funcionar bem. Acredito que deve funcionar bem. Aqui fizeram uma divisória, tá? Você pode fazer alguma coisa do tipo também aqui. Ficou bem legal. Vocês fizeram de vidro, né? Mas, para vocês terem aí já uma ideia. Eu colocaria, né? Minha casa, tá gente? Minha casa. Colocaria alguma coisa com os frisos. Você vai secar a roupa aqui, né? Que entrar, né? Mas que você feche para você... Que abre e feche, talvez, para um dia que você quiser deixar aberto ou um dia que você quiser deixar fechado em visita e tal. Mas, enfim, gente. Eu gosto de dar sempre as ideias para vocês. Esse tour aí, um AP de 43, da MRV. Sempre gosto de estar fazendo. Vou dar para vocês. Olha a roupa bonita. Os armários, né? Muito bacana. Já com... Olha, gente, o que o pessoal faz, tá? Olha, talvez não seja a melhor opção. Porque uma pessoa não muito alta talvez não vai conseguir puxar. Tem sabência de fazer desse jeito. Tá, gente? Para vocês terem ideia. Ok? Sempre gosto de trazer para vocês, para vocês terem uma noção. Eu achei fantástico. Eu gosto também da de meia, mas a ponta também é muito bonita. Eu quero que você deixe nos comentários. Eu tenho vídeo da planta de meia, tá? É aquele que está também rosinha, tá? AP decorado MRV, tá? Em comparação com esse daqui, tá? Que é a planta de ponta. Qual vocês acharam? Aí vai ter gente que vai falar da meia, tem gente que vai falar da de ponta, né? Mas me deixa seus comentários. Eu quero que você comente aqui. Qual que vocês acharam mais bacana? Gente, se vocês quiserem informações, essa daqui é a planta de Pirituba, tá? Está nas últimas unidades. Caso você quiser ter uma noção aí de valores, enfim, que eu vim ou material para vocês, é só me chamar aqui nesse WhatsApp que eu vou deixar aqui na tela, tá? E, gente, aquela frase de gente final. Pô, é todo guerreiro lutando aí para fazer o melhor negócio para você. Um abraço!